A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias dessa terça-feira. Três pessoas foram presas no começo da tarde de hoje com uma motocicleta furtada em Camacuã. Os três trafegavam na moto quando foram abordados por policiais militares na rua São João Batista, no bairro Centenário, após uma denúncia anônima. Os presos de 32, 39 e 22 anos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. A moto foi furtada na madrugada do dia 30 de julho, quando foi levada por duas mulheres na saída de um bar na Avenida Bento Gonçalves. E a Justiça de Santa Catarina condenou na última semana 16 pessoas por fraudes e adulterações no leite. As investigações apontaram que uma empresa catarinense, que tinha uma filial no Rio Grande do Sul, adicionava soda cáustica ao leite cru para mascarar o padrão de qualidade. O produto era distribuído em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também em São Paulo. As condenações foram por adulteração de produtos alimentícios, crimes contra as relações de consumo e falsidade ideológica. Os dois sócios, gerentes da Laticínios Mondaí, que comandavam o esquema criminoso, foram condenados a 16 anos de prisão. O gerente da empresa teve pena estipulada em 13 anos e meio de detenção e os demais 13 integrantes da organização tiveram penas que variam entre 2 e 11 anos de prisão. E um caminhão de grande porte vai fazer, nesta quinta-feira, dia 2, o transporte de um transformador de energia com 54 toneladas, de Gravataí até Pelotas, no sul do estado. O trajeto de 280 quilômetros pela RS-020 até a RS-118, de onde na altura de esteio ingressará na BR-290 até o acesso à BR-116. Por essa rodovia, seguirá até Pelotas, num percurso que deverá durar em torno de 9 horas. A CE alerta que os motoristas devem ter ainda mais atenção ao trânsito nesse trecho, uma vez que a carga é pesada e o caminhão tem 25 metros de comprimento, o que trafegará a uma velocidade relativamente baixa para uma autoestrada. A saída está prevista para as 8 horas da manhã, com chegada estimada para as 17 horas na subestação Pelotas 1. E os servidores estaduais, com salários de até R$ 1.100, receberam hoje o primeiro pagamento referente ao mês de julho, realizado de forma escalonada. Já são 33 meses que o governo Sartori paga os servidores através de parcelamentos ou faixas salariais. A tomada de empréstimo é a única opção disponível para o funcionário receber em dia, o que é de direito, pagando juros e perdendo tempo nas filas de espera. Dessa forma, o servidor antecipa 95% do salário e assume os juros pelo período até que o governo do Estado deposite o valor na conta, o que geralmente é feito no mês seguinte. Com os depósitos, 14,4% do funcionalismo estadual estará com os salários quitados. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite.